Casa Nossa, Xaxaná, Ele é o dono da terra, meu Senhor, vamos salvar. Ele salva, Ele cura, Ele dá na transmissão, Eu pai, eu adoro, eu peço a sua atenção, Todo mundo vai cultivar, Casa Nossa, Xaxaná, Ele é o dono da terra, meu Senhor, vamos salvar. Ele salva, Ele cura, Ele dá na transmissão, Eu pai, eu adoro, eu peço a sua atenção, Todo mundo vai cultivar, Casa Nossa, Xaxaná, Opa, eu adoro, eu adoro, eu peço a sua atenção, Todo mundo vai cultivar, Casa Nossa, Xaxaná, Opa, eu adoro, eu adoro, eu peço a sua atenção, Todo mundo vai cultivar, Casa Nossa, Xaxaná, Opa, eu adoro, eu peço a sua atenção, Todo mundo vai cultivar, Casa Nossa, Xaxaná, Opa, eu adoro, eu peço a sua atenção, Meolinha, minha filha, meu amor e o pano, ele dá na transmissão, Todo mundo vai cultivar, Casa Nossa, Xaxaná, Opa, eu adoro, eu peço a sua atenção, Eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá